E aí gente, eu estou passando mais um vídeo no canal e eu estou passando mais um vídeo aqui para vocês E nós estamos uma partida continuando onde nós estamos E vamos, Ana E aí 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 Então, vamos jogar aqui, já estou cansado de ver esse cara jogando, então vamos embora. Então, a gente vai voar, então vamos jogar outra partida, quando eles estão jogando aí, então vamos. O som dele já vai parar, parou, o ato, o negócio é o som inteiro, vou jogar um duo que é melhor, então fomos jogar, não, pega, pega, pega. Vamos jogar, paulo. E o Alex também. Deixa eu ver se é o PH mesmo. É, 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 é um pouco coisa, acho que não é não. É o Alex, esse, está doido. Ele é o Paulo. Paulo, eu estou com 19, 127, 136, 165, 142. Não entendi, não entendi. Não entendi o perfil, vamos ver o perfil. 2.629 abates. O que era que agora? Não. Então vamos ver, vamos ver comparar o meu. Vou pegar uma folha aqui para nós. vocês, vocês vão reparar, vou marcar aqui na minha folha, para vocês repararem. Esperamos. Essa folha aqui, ó. 2.629 abates. Ó, 2.629. Vitória. Vitória. 48. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó. Ó. Ó, eu tenho 286 e conto as vitórias, 7 vitórias. É um movie. Ó, então contando, eu joguei 218 partidas. Eu joguei 218, pra vocês verem, tipo, cada um eu fiz um quilo, ou uma eu fiz um monte de quilo, e uma eu fiz quase nada, e assim, agora vamos ver o meu irmão, o Paulo é meu irmão, agora vamos, ele jogou quantas partidas? Ah, também é 1.426, ó, ele joga mais que eu, então, então é lógico que ele é melhor aqui, que olha o tanto que eu já, pela coluna que eu fiz abaixo, ele tem 2.229, eu tenho 233, é, eu sou quase todo, na média, eu chego caso do partidas. Então, chegou aqui, ó, vamos fazer o cálculo. Então, se eu tiro 7, ele tem, tipo, 40, ele tem 41 a mais que eu. Então, eu tenho, ele tem 1.426, eu tenho só 200, tipo, é quase a mesma coisa, que vai dar todos, pelas minhas contas, né? Ó, ó, primeira, ele fez 458. Segunda, ele fez 894, juntando, 944, então, eu, todos, ele me fez, então, então, ele joga mais que eu, então, vai dar o cálculo que é a mesma coisa. E, eu nem joguei partidas nesse episódio, só tô falando coisa de matemática, que deve estar morre chato, né? É o que eu gosto de matemática, que eu gosto. Ah, fez um desenho, fez uma picareta, mas bom. Então, vamos continuar aqui, voltar pro fissário, pro jogo, deixar os cálculos, já lá, deixar os cálculos. Então, vamos ir aqui. Então, vamos, eu vou inspirar ele, porque eu tô gravando. Não, eu vou dar um duro, aleatório, só achar um cara muito legal, já vou, eu já vou cortar esse vídeo, já vou chegar o cara pra fazer tela, tô nem aí. Então, vamos, tô brincando, não sei lá. Vou fazer os cálculos aqui, pra estar tudo certo, que não vai começando a partida. Então, vamos. No abate-se, ele conseguiu bem mais que eu, isso é lógico. No abate-se acerto. Certo, 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 certo. É tudo certo. Agora tá aqui, tá aqui, mas... Ah, eu acho que tá... Debe, 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 debe. Tá aqui, não. Qual é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar. Voltamos, meu quarto. Pegue pra lá. É aonde, necessariamente? E aí, mano? Beleza. Beleza, mano. Beleza, mano. Eita, caiu o cara achando coisa de mim. Mas tá ligado de boa. Ah, é você! É em você ou é em mim? É em você ou é em mim? Você tá atirando? Tá ligado? Eu já vou lá e já volto. Porque lá eu vou pegar o meu tesouro lá. Porque eu peguei o mapa. Vai ficar aí que eu já volto. Já volto. Você tá em qual o negócio? Conchaba, eu tomo óleo quatro. E você? Você lembra? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Eu ganho. De boa. Onde que o cara tava? Lá onde ele tá? Ele tá indo lá? Você viu? E aí saiu pra jogar. Aliás, não deu. Minha tia, sua filha da mãe Você tem coragem? Não vem, senhor Puto Puto, filha da Filha da puta Pega a costinha Ah, vai perder muitas noções Também, cara Tô com raiva Estou com raiva Estou com raiva Por isso que o novo jogo É fogo livre Em português Caraca, caraca Vou pegar a demora Em qualquer modo De jogo 11 Cogumelo de nível 4 Dez vezes A com uma ativa Em qualquer modo Achei E derrota 15 jogadores Ah, 15 jogadores Não pode jogar Vou derrota 30, 40 Marcos 40 é com bote Vamos jogar no bote Só que no próximo Verde Que vai sair Segunda-feira Um vídeo 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 do diário e falou